O meu pensamento vadio Ninguém pode aprisionar É tão livre quanto o vento Corre leste como um rio Abraça as ondas do mar Em propétuo movimento Corre leste como um rio Abraça as ondas do mar Em propétuo movimento Corre por vales e montes Flutua em qualquer lado Como qualquer beija-flor Refresca-se nessas fontes Donde brota o velho fado Em todo o seu esplendor Refresca-se nessas fontes Onde brota o velho fado Em todo o seu esplendor Vamos lá, meu pensamento Nas asas da fantasia Viajemos ao passado Não caias em desalento O que já fomos Um dia Ficou nesse tempo gravado Não caias em desalento O que já fomos Um dia Ficou no tempo gravado É gizheiro Sempre veloz Mas olha que eu a canta Apesar de ter saudades Já não tenho a mesma voz Nem te posso acompanhar Nas tuas leviandades Já não tenho a mesma voz Nem te posso acompanhar Nas tuas leviandades Nas tuas leviatades Mas olha que eu for Trading Mas olha que eu vei